No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo. Vamos ter duas boas notícias, dois reforços, né, para Renato Partalupe, para o nosso Grêmio, aí na próxima partida. Sei que, mano, assim como eu, vocês também devem estar ansiosos para uma próxima partida do Grêmio, porque olha essa parada, meu Deus, cara, essa data FIFA aí nos deixa sem o que fazer, né, mano? Sem Grêmio fica muito estranho o nosso final de semana, a nossa semana. Mas, gurizada, vamos lá, tem jogos rolando ainda, dá para vocês fazerem uma graninha nesses jogos que estão rolando na seleção. E tá aí, ó, a aposta ganha, para tu te cadastrar, ganhar já cinco pila e poder brincar por lá bastante. Vai lá no link que está no comentário fixado ou no QR Code que está aqui na tela. Lá tem cotações altíssimas, tu saca no Pix muito rápido, tu pode depositar e sacar no Pix muito tranquilo, muito rápido. E as apostas são a partir de um real, aposta ganha, patrocinadora aí do Brasileirão, beleza? Vamos lá, então, todo mundo de aposta ganha para fortalecer. Tamo junto, gurizada? Vamos falar, então, sobre esses dois reforços aí, mano, que o Grêmio vai ter para o próximo jogo. O Renato, né, teria desfalque de Grando e também de Bitelo, que está ainda indecidido o que vai acontecer com o futuro do jogador, se vai para o Gênamo Moscou ou se não vai. Porém, foi cancelado aí o jogo da seleção olímpica, que ia ser contra o Marrocos. Então, com isso, os jogadores, por conta de um terremoto, né, obviamente, então, por isso, os jogadores vão estar retornando mais cedo e ali sim podem se apresentar para jogar, para ser relacionado, ficar à disposição de Renato Portaluppi para a próxima partida, que é contra o Bragantino, no dia 14, na quinta-feira. Beleza? Então, teremos aí Grando e Bitelo, que estarão à disposição do Renato para esta partida. Lembrando que o jogo da seleção olímpica ia ser agora, nesse final de semana, e aí aconteceu esse terremoto que o jogo foi cancelado. No caso, no final de semana não, nessa segunda-feira, né, passando o final de semana, ia ser na segunda-feira, e aí os jogadores não iriam, né, chegar a tempo para ficarem concentrados e irem para jogo. Agora, com isso, os jogadores já estão retornando e já podem se apresentar para treinar normalmente, na segunda, terça, quarta, e jogar, de fato, a partida no dia 14. Então, teremos Grando e teremos Bitelo. Sei que para muitas pessoas não é tão reforço assim, tanto o Bitelo, que não está com a cabeça no Grêmio no momento, não se sabe se vai ficar, e tanto o Grando, que tem muita gente que acha que o Kaique precisa ganhar uma sequência, e que o Kaique pode ser aí o grande goleiro, o nosso grande titular. Porém, a gente sabe que o Grando estava indo bem, e sim, ele é um reforço, hoje é o titular. Bitelo estava perdendo um pouquinho de chance, mas ainda é um jogador a nível titular. E teremos esses dois jogadores de volta para o elenco, para jogar a partida quinta-feira contra o Bragantino. Galera, deixa o likezão e eu peço a ajuda de vocês. Entra lá na aposta ganha, fortalece, te cadastra que tu ganha cinco pila, cinco pila para tu brincar à vontade. Valeu, falou, uma boa semana a todos, fui!